E o Pilates define o corpo? Olha, essa é uma das maiores demandas que nós temos no emagrecimento. A definição do corpo, deixar aquele corpo bonito com a musculatura aparecendo. E hoje eu vou te explicar como é que é esse processo de definição do corpo e se é possível utilizar o Pilates para isso. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas também a emagrecer. Com saúde. Olha pessoal, aqui no meu canal do YouTube tem uma playlist só sobre Pilates. Eu realmente sou um defensor dessa modalidade, dessa atividade, porque eu acho que é uma atividade bem completa. Ajuda bastante, principalmente as pessoas que têm o corpo mais frágil, né? Pessoas idosas ou pessoas que odeiam a academia também podem utilizar o Pilates para obter os seus resultados, principalmente também em emagrecimento. Isso pouca gente conhece. Inclusive, recentemente eu atendi uma paciente que foi se matricular no Pilates perto da casa dela e aí disseram para ela lá que o Pilates não emagrece. E não é bem assim. O Pilates emagrece sim, se você seguir a estratégia correta, você consegue emagrecer. Mas hoje nós não vamos falar aqui sobre propriamente o emagrecimento. Vamos falar sobre definição do corpo. Será que você pode utilizar o Pilates para definir o corpo? Esse é um desejo muito comum da maioria das pessoas, principalmente as pessoas que já estão magras em termos de peso versus altura, tem essa demanda de deixar o corpo mais bonito, mais definido. E é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Então se liga. Olha, a definição do corpo vem a partir de dois processos. O primeiro deles é você aumentar a musculatura e o segundo é você queimar a gordura que está em volta dos seus músculos. Porque se você só queimar a gordura e você não tiver músculos, a musculatura não vai aparecer. Você não vai perceber as curvas. Por outro lado, se você só ganhar músculo e não queimar a gordura, você vai ter uma manta de gordura sobre os seus músculos e eles também não vão aparecer. Então você precisa fazer as duas coisas. E na verdade, as duas coisas estão interligadas. O que acontece é que se você tentar queimar a sua gordura sem você ter músculos, é muito difícil. Porque a musculatura é responsável pelo metabolismo, em 48%. E se você não tiver músculo, você não tem metabolismo. Se você não tem metabolismo, você não consegue fazer o déficit calórico de uma forma sustentada até queimar toda a gordura que você tem. Porque para você atingir a definição muscular, você tem que queimar muito a gordura. Você não pode só atingir o peso ideal. Você tem que afinar a pele, como se diz. E afinar a pele não é fácil. Você tem que queimar muito a gordura. Eu, por exemplo, já estou com aspecto de magro, mas eu não tenho o corpo definido. Então eu estou correndo atrás agora nesse processo para definir o meu corpo. Só que isso não é fácil. Exige muita dedicação, constância. Tem que fazer bastante atividade física e manter a dieta sob controle o tempo todo. E quando a gente fala em atividade física para definir o corpo, dois pontos são fundamentais. O primeiro deles, como eu já expliquei, queimar gordura. E o segundo, ganhar músculos. E para você ganhar músculos, para aumentar a sua carga muscular, você tem que fazer um processo de três passos. O primeiro é provocar microlesões nos seus músculos. E aí essas microlesões vão inflamar e a cicatrização vai fazer os músculos crescerem. O segundo passo é você dar o descanso. Porque o seu músculo não vai crescer durante o exercício. Ele cresce até 96 horas após. Então você tem que dar o descanso para a musculatura regenerar. E o terceiro passo, você tem que dar o substrato nutricional. Que são as proteínas. E no seu caso, que você tem gordura para queimar, para poder definir o músculo. Você não precisa dar energia extra. Não precisa ficar comendo carboidrato. Você come só mais proteínas porque o corpo vai usar a sua gordura como fonte de energia para poder definir o seu corpo. Cresce a musculatura e queima a gordura. Dito isso, explicado tudo isso. Agora eu vou dizer se o pilates pode ser utilizado ou não para definir o seu corpo. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet. Que se chama emagrecimento online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online. Que se chama emagreça 10 quilos ou mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo. Para você utilizar aí para o resto da sua vida. Para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas, vamos ao que interessa. Olha, o pilates é o que chamamos de exercício de resistência. Entretanto, o pilates é diferente da musculação. Que também é um exercício de resistência. Quando a gente chama de resistência é... Você colocar um peso sobre o movimento que você está fazendo. Então, se eu vou fazer esse movimento aqui de treinar o bíceps. Coloca um peso aqui na musculação e eu estou fazendo esse treino. No pilates, isso é diferente. No pilates, você tem a resistência. Mas, utilizando principalmente exercícios que chamamos de isométricos. Que são exercícios que você coloca o peso. Por exemplo, se você mantiver os braços para frente assim. E você esperar um longo tempo. Essa musculatura aqui do ombro também vai chegar na falha. Ela também vai ter as micro lesões. Ou se você ficar na posição de agachamento parado durante um tempo. Ou se você fizer a prancha. Que é aquele que você fica com os cotovelos no chão. E os pés segurando o tronco. Então, se você fica fazendo esses movimentos isométricos. Você consegue chegar na falha muscular. E é justamente na falha muscular que acontecem as micro lesões que eu expliquei anteriormente. Você consegue fazer isso no pilates. Mas, tem que ser um pilates puxado. Você tem que falar para o seu professor ou para a sua professora. Que você tem a intenção de crescer sua musculatura. E aí ele vai te passar exercícios mais ostensivos. No sentido de chegar na falha muscular concêntrica. Para você conseguir crescer os seus músculos. Então, você pode fazer isso no pilates. E ao fazer isso. Você vai aumentar o seu metabolismo. E isso vai proporcionar o emagrecimento. Então, pilates emagrece? Emagrece. Tem um vídeo aqui. Que eu falo sobre pilates na parede. E eu explico que emagrece. Emagrece sim. Inclusive, recentemente uma paciente chegou para mim. Dizendo que o professor de pilates dela. Falou que o pilates não emagrece. Mas, não é assim. O pilates emagrece porque ele aumenta a musculatura. E uma vez aumentando a musculatura. Você consegue aumentar o seu metabolismo. E isso favorece sim o emagrecimento. Então, você pode perfeitamente utilizar o pilates. Para definir o seu corpo. Com essas observações aqui que eu coloquei. Você tem que crescer sua musculatura utilizando o pilates. E você vai queimar sua gordura. Fazendo sua dieta. E também utilizando essa energia da gordura. Para crescer sua musculatura. Dessa forma que você pode utilizar o pilates. Para definir o seu corpo. A resposta dessa pergunta. É que sim. Se o pilates define o corpo. Sim. Faça pilates. Se você odeia academia. Faça pilates. Pilates é bom. Se você odeia academia e não quer fazer pilates. Existem outras atividades que você pode fazer. Que implicam em resistência. Mas os exercícios de resistência são os mais saudáveis que existem. Principalmente para pessoas mais idosas. A musculação. O pilates. A hidroginástica. São exercícios de resistência. Então, idosos podem praticar essa atividade. E jovens também. Musculação serve para jovens. Jovens também podem praticar o pilates. E também podem fazer a hidroginástica. Tudo é uma questão de você aumentar a intensidade. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre. Emagreça. Que emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí Obrigado.